E aí, aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureira, estamos aqui atualizando. Hoje eu não estou muito bem, estou rouco ainda, porque o final de semana foi pesado. Pegamos um tempo muito frio aí de moto e fiquei um pouco rouco. E teve a transmissão no torneio da Bequidinha, né? Mas é isso aí. Mas estamos analisando as chuvas aqui diárias por município. Dia 29 de 3 de 2022. Choveu em 184 dos 198 postos informados. Choveu em 112 dos 120 municípios informados. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver o mapa aqui, né? O mapa está bonito, tá bonito, mas não teve chuva muito grande não. Só aqui, ó. Fortaleza. Chuveu bem. Igual tem pra cá. Né? Porque todos os dados são informações do dia 28 ao dia 29, ok? Os dados aqui foram atualizados às 10 horas e 52 minutos do dia 29 de 3 de 2022. Vamos aqui, vamos pra cá logo aqui, né? Cacai Pesca, Fortaleza, Litoral de Fortaleza, 135,8 milímetros. Chuva forte, ó. Muito forte. Fundação MA Niva Água Fria em Fortaleza, Litoral de Fortaleza, 103,8 milímetros. Em Messejana, Litoral de Fortaleza, 57,4 milímetros. Pessoa Anta, Granja, Litoral Norte, 47 milímetros. Calcaia, em Calcaia, Litoral de Fortaleza, 45,6 milímetros. Iaúba, em Iaúba, Sertão Central Iamuns, 45,4 milímetros. Poço do Pau, Brejo Santo, Cariri, 42 milímetros. Vila São Gonçalo, Marrocos, Juazeiro do Norte, Cariri, 42 milímetros. Acaraú, em Acaraú, Litoral Norte, 40 milímetros. Castelão, Fortaleza, Litoral de Fortaleza, 38,8 milímetros. Essa aqui foi as dez maiores chuvas do estado do Ceará. Eu vou mostrar as outras aqui, vou passando. Você vai procurando a sua cidade, a sua... É onde você quer ver. E eu não vou ficar lendo, né? Pro vídeo não demorar muito. Lendo só alguma. Escola Professor Luísa Teodoro, Ipacatuba, Litoral de Fortaleza, 36 milímetros. Ubajar, Ubajara, Ibiapaba, 26 milímetros. Serra Boca da Mata, Jardim, Cariri, 22,3 milímetros. Serra Brajinho, Jardim, Cariri, 19,6 milímetros. Lameiro, Crato, Cariri, 17 milímetros. Farias Brito, Cariri, 15,4 milímetros. Mucambo, Imbiapaba, 13 milímetros. Santo Antônio e Palmirim, Cariri, 11,6 milímetros. Beberi, Beberi, Bitoral de Fortaleza, 10 milímetros. Jaguaribara, Jaguaribara, Jaguar... Região Jaguaribana, 9,4 milímetros. E assim a gente vai, né? Morada Nova, Morada Nova. Região Jaguaribana, 7,4 milímetros. E assim a gente continua. Altaneira, Altaneira, Cariri, 4,4 milímetros. Retiro Grande, Icapuí. Região Jaguaribana, não choveu. Foi informado, mas não choveu. E é isso aí, velho. Isso aqui são as chuvas do dia... Registrada no dia 29 de março de 2022 em todo o estado do Ceará. Beleza? Show de bola. Tamo junto. Tom Aventuras. Família Sob Rodas. E aí I don't know what all is going wrong. This is so hard. Love is so hard. Walking all day and all night long. This is so hard. I don't know what all is going wrong.